Estação que atende a instalação médica São Cristóvão e ao sintético Sixson. Rippling, Adilu está aqui. Rippling, é você, Rippling? Rippling, Adilu está aqui. Rippling, Adilu está aqui. Rippling, Adilu está aqui. Rippling. Rippling, Adilu está aqui. 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 O que é que está acontecendo? Oh caralho! O que é que está acontecendo? Ahhh! E aí Júpiter Pessoa Júpiter Ah, tem outra Ah, tem outra Você Ei, você Precisa de ajuda? Eu? Não, não Não, não preciso Não, fica aí Mulher, não confio em ninguém Mulher Oh caralho Ah, claro, estou indo aí Viado Vamos, venha Não há tempo a perder Cara, eu tenho que ser muito otário Sério mesmo que eu tenho que ir lá? Deixa eu ver o outro pão Vamos pegar uma coisa ali Vamos pegar Caralho, mano Isso vai dar nada, cara Todo mundo sabe disso O que é que está lá, cara? Vamos pegar uma coisa ali Caralho Muita coisa ali Olha que as coisas Ah, tá bom Jô Tá bom Jô Você não vai me deixar passar né? Melhor que o Otapuane Melhor que o Otapuane Melhor que o Otapuane É Não vai me deixar passar Para ir Olha que Lá E aí E aí E aí Um Alguém Entra na instalação médica Hello Você ta falando sério cara Isso vai dar uma merda Não vai nem ver Onde que a ventilação sai pra lá Não tem nada pra cá Ah é! Aquela nota Esqueci de ver aquela nota Cadê o registro do arquivo? Mostrou a nota Esqueci o arquivo da hora Aqui Ok Nada aqui Vai deixar bem claro Que eu não queria ta fazendo isso Mas eu não tenho opções Pra lá Isso aqui ta fechado também É Ok Vamos a ventilação então Ok Ah você ta brincando com a minha cara né Meu Deus do céu Isso é a coisa mais idiota que alguém pode fazer cara Meu Deus Ripley Por que? Por que? Sério mesmo? Você acha que isso vai acabar bem? Isso não vai acabar bem Ai caralho Pelo menos eu tenho 4 balas 5 Não 5 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 6 5 6 7 8 8 9 9 9 10 10 10 10 10 10 10 9 10 10 10 Dá pra abrir? Não. Ah, mapa. Yeah. Tá, beleza. Entra na situação médica. Ah, tá. Obrigado. Só tá deixando as coisas mais fáceis. Eu sei. Amém. Ok. Aí, o cara. Pô, não tem como ir lá atrás, não? Não tem. Parece que tinha coisa aqui. Ah, não. Tem uma parte ali que tá aberta. Tem um bagulho ali no chão. Será que eu vou me arrepender disso? Aham. 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 Eu posso te guiar daqui. Morley ou Lingard devem ter a senha. O escritório do Morley é a sua melhor opção. Aham. Ai ai. Hot. Como é que eu vou encontrar o escritório? Mano. Ok. Fechado. Nossa. Fechado. Ah. De volta pro tubo. Entro no aberturador e vambora. Isso aqui. E aqui. O que que é isso aqui? Isso aqui não é nada. Ok. Oh. Não sei se você dá os copos aí. Se liga. Se liga. Se liga. O que que é? Sangue? Ah não. Não é não. É só uma mulher jogando flor pra cima. Vai der. Passou a detonadora. Embaixo tem uma coisa. Não. Dá pra fazer um kit. Ótimo. Cadê que é dois eu acho. Maravilha. Vamos ver. Granada atordoante. Bomba de fumaça. Não sei se é uma bomba de fumaça menor que essa porra. Como é que eu uso alguma coisa com dis... De visibilidade. De proximidade. Não sei como é que eu faço isso. Ah. Se eu apertar com a dor. Será que é isso? Acho que deve ser. Bem, depois eu faço até... Ô caramba! Você podia fazer menos barulho, né? Porque no futuro as coisas estão muito mal lubrificadas. Não são flores, são... Nossa, isso aqui é que é deprimente. Opa, mapa. Ok. Ai, ai. Opa, oi. Onde é que eu tenho que ir, cara? Eu não sei onde que eu tenho que ir. Lá pra baixo. Tá, eu tô descendo aqui. Olha exatamente o que eu tenho. Não, não, onde é que eu tava antes? Eu já não sei mais nada. Hum? O que aconteceu? O que aconteceu? O que aconteceu? Acho que tá acabando a bateria do fone. Pô. Peraí, peraí. É, tá acabando a bateria do fone. Rapidinho, rapidinho. Deixa eu passar aqui. Aqui. Deixa eu passar aqui. Aqui. E... Um show. Tá ligado. Tá querido. Backstage. Clonde que eu tenho que ir. Lá... Pra... Caralho. Claro. Ô... Filho da mãe. Eu... Mordei esse negócio. Caralho. Por que você mexia nele? Eu não... Eu não falei nada. Não falei nada de alguém. Nada. Eu não falei depois. Vou salvar de novo. Rapidinho. Cara, eu dei a volta pra isso. Ah, você tá brincando com a minha cara? Ah... Tá. Ai, meu Deus do céu, cara. Parece um prêmio depois disso. Ai, ai. Gênio. Vamos. Vamos trabalhar juntos. Ah... Beneficio mútuo. Uhum. Beneficio mútuo, né? Tô vendo. Bem mútuo. Nossa, mano. Tu joga essa porra bem pra caralho, hein? Pelo amor de Deus. Vá. Vá. Continua. Essa área era para os nossos pacientes mais instáveis com dificuldade para se adaptar ao espaço internal. Casos trágicos. Não se preocupe. Já morreram faz tempo. E aí Só mesmo essa aí É, essa aí é só que eu não lago Mostra Tá bom Esse jogo é muito tenso mano, é um cú O que é que elas são ? Espera lá, vai pegar o cara que elas são 2 e 10 Ô, ô, ô Ô Aquele boa ai, ó Não sei se ela tem boa Talvez me mata ai Ai que posta cara Onde o câmera? Atenção incendi. Tá, onde o câmera? Por que que eu estou apagando? Ah não, agora eu estou apagando. Ah, tá. Ex-comum, acesso e ativação, alunação, acessor e porta. É... Ah, será que é... Columou as coisas? Vamos... Essa porta... Calificador de ar... Eminação... Hum... Isso. É... É... Tá, 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 tá. Tá, tá, tá. Tchau. Tchau. O que é isso? Acabei de entrar iluminados aqui, liguei a luz Ah, cara, essa luz não funciona não Tá ligado Tá ligado Tá ligado Não tem nada aqui Só perdendo tempo O que é isso aqui? Opa Opa, lixo Não tem nada aqui, sério Hum E o explotando Tá, abriu as portas Vai Vamos ver Vamos ver Sensamento de ação Pronto A gente já sabe que ele deveria ter escrito ativado, não ativado Sem que eu vou dizer errado Tá bom Aqui pra baixo que tem Não sei se eu quero descobrir Não Não, não A minha erra Chega da puta O que ele falou? Nem entendi o que ele falou É isso É isso Ah, cara Que uma liga Não, andaram vomitando aqui O que é isso É quente confortável Muito querido está fazendo Trabalhante de um andar de baixo Você sente o arom E é delicioso Você está em novo O que que Isso aí é pra ajudar o cara? É ficar mais maluco ainda com essa mulher Narrando, velho Não vai demorar para serem reunidos É, beleza Não vai demorar Você está perto de um rio Ao lado da morte robusta Fássaros voando Morda e perdeu tempo demais Me manda os patrinhos Eles nunca deviam ter vindo aqui Nenhum de nós te ver Pessoal Você está perto de um péssimo Que sentimento desse peixe disso Que sentimento desse peixe disso Não vai demorar Isso daqui Eu estou com um péssimo Me sentimento desse peixe disso Abriu aqui? Vamos ver a vez abrindo Abriram? Eu ouvi Pode A pessoa está extraída De novo Pode ser Pode ser Pode ser Pode ser Vamos ver o que tem aqui dentro. Por que aquele cara está com medo de vir aqui? Eu tenho que estar com medo de alguma coisa, senão eu tinha ouvido buscar. Se desgraçar, eu estou escondendo alguma coisa em mim. Não gosto de ser deixado de lado, Morley. Está me ouvindo? Tentei usar a farmácia hoje e descobri que não podia entrar. Não tenho como seguir cumprindo meus deveres com você e Lingard cortando meus privilégios de acesso. Tenho pacientes que sofrerão recaídas sem a medicação, ainda mais quando as coisas nessa estação estão tão precárias. Eu não vou ver os pacientes sofrerem. Considere isso uma coisa formal. Ah, só para registrar. Eu não tenho nenhum problema. Colman, desliga-me. Esse cara está doidão, né? Esse cara está doidão, né? Olha só, eu sei. Você está criando lá, de ela. Está aqui, cara. Está aqui, cara. Onde é? Isso. Onde está na casa? Não. É isso mesmo, seguindo esse corredor. Uhum. Tô sonhando. Isso não é nada, cara. Seu maluco. Certeza que esse idiota tá louco. Certeza. Certeza. Uhum. Posso abrir aqui na porta? Posso abrir aqui na porta? Posso abrir aqui na porta? Senha necessária. Saco. Que coisa? Um som. Um som de dados de acesso. Um som de acesso. Living de segurança é alto demais. Ah, que sapo. Tá, minha caralho saiu então. O que eu quero... Não que eu não ache que isso vai dar alguma porcaria. Yeah. Você chegou, é o meu escritório do marketing. A senha deve estar aí em algum lugar. Uhum. Ok. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Já encontrou a senha? Olha, vamos precisar também do cartão de acesso. Morley sempre andava com o cartão. Encontre ele. Alerta, foi detectada a violação da quarentena da instalação médica. Alerta, foi detectada a violação da quarentena da instalação médica. Estou só perguntando o que é. Concentre-se em achar o cartão de acesso. Droga. 1702. 1802. Amém. 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 Meu Deus. Fudeu. Fudeu muito. Meu Deus. Caralho. Bicho do inferno. Fudeu. Fudeu pra onde agora? O cara tá fudido. Meu Deus. Meu Deus. Só pode ser brincadeira esse vequinho. Que pariu. Fudeu. 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 Seca monce появinação. Justулamos. Saiu minha, vai Acho que ele não foi Ele não foi Ai o nível, vai Puta que pariu Corre, corre, corre Caralho, vai, vai, vai Meu Deus Corre, corre, corre oda Ah! Ah! Nossa, sério que eu voltei aqui, cara? Pera, onde é que voltou? Ah, eu tô aqui, pelo menos. Não, não. Não. Ah, eu fui pra cima, pô. Nossa, eu tô com você do lado, velho. Não sou burro. Ah, eu tô com você do lado, velho. O que é isso? 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 O que é isso?